As novas collabs de Overwatch 2 são insanas, você já viu? Dois estúdios conhecidos se unem para produzir o jogo da Mulher Maravilha e Final Fantasy VII Rebirth e o remake podem nunca dar as caras no Xbox e Switch. Te conto tudo em um minutinho. Overwatch 2 acaba de anunciar duas grandes collabs. Uma com Cowboy Bebop que entrega cinco skins lendárias e algumas músicas e a segunda colaboração é com a Porsche e a escolhida para ganhar um visual renovado é a D.V.A. Será que ela vem com o volante também? A Warner Bros Games Montreal vai ajudar a Monolith na criação do game da Mulher Maravilha. A colaboração foi descoberta porque uma vaga de artista de desenvolvimento externo foi publicada pelo estúdio de Gotham Knights. Só falta um novo trailer, né? E parece que Final Fantasy VII Remake e Rebirth nunca vão chegar a outros consoles. Pelo menos é o que disse Christian Svensson, vice-presidente de jogos second and third party da Sony Interactive Entertainment. Na entrevista ele disse que essa exclusividade foi mutualmente desejada quando o projeto começou. Será que a parte 3 do jogo entra no pacote exclusivo também? E por hoje é só, meus amores, para outras notícias quentinhas. Sigam o Flow Games nas redes sociais. Um beijo. Tchau, tchau.